Qual é a análise que vocês fazem do campeonato e desse jogo primeiramente? Primeiro sempre é uma satisfação falar com vocês que estão acompanhando todo dia, isso é bacana. Analisando o jogo, eu acho que foi um jogo equilibrado, a gente podia ter saído vencedor hoje, a gente podia ter agredido um pouco mais a equipe do América porque a gente precisava mesmo da vitória e ficou essa sensação de que a gente podia ganhar o jogo, a gente podia sair classificado. Mas assim, futebol não dá para você ficar lamentando, infelizmente a gente não fez o que era para ser feito, quero vencer o jogo, quero agredir um pouco mais a equipe deles, criar mais oportunidades, a gente não criou as oportunidades que precisávamos para buscar uma classificação. Mas enfim, fica um aprendizado para todos nós aí e a gente segue nossos objetivos, foi uma honra gigante poder vestir as camisas do Vila Nova e vou guardar comigo os bons momentos que a gente teve nesse campeonato. O que você faz aí também com o Alçapão? Como você viu, você que jogou tantas vezes contra, como que pôde ver o apoio da torcida, como foi para você jogar a favor com a torcida no Alçapão do Bófio? É bacana, a gente sabe, o torcedor ali, ele é acostumado com o Vila muito grande, muito brigando ali mesmo, a gente tem certeza que o Vila vai reconquistar isso, conquistar isso de fazer pressão aqui, de ganhar jogo aqui no abafo, no calor do time, do torcedor. E a gente teve isso no campeonato, a gente venceu um jogo marcante contra o Galo, bem com a característica do Vila e a gente espera que o Vila mantenha isso aí, pegue o que teve de bom, apague o que teve de ruim e siga aí a história grande.